Ele começou comigo recentemente e disse que havia um abuso do pai da socialização e não estava entendendo, na verdade, as duas leis. A minha lei, na verdade, é casada com a lei do Leopoldo. Ela não pode ser interpretada sozinha. Ela foi interpretada e separada, causou toda a problemática que está causando. Agora, só para completar esse primeiro raciocínio, todo esse movimento dos moradores, inclusive, que estão presentes e que estão acompanhando essa discussão desse projeto, de respeito porque o Leopoldo quer propor a discussão da alteração do horário atual. Então, já existe uma legislação atual, no qual eu estou convencido até esse momento que ela deve ser mantida, mas não é por causa disso que eu não aceito a discussão. Atual legislação? Atual legislação. Domingo e quinta-feira até a meia-noite. Fexta, sábado e exército de feriado até as duas da manhã. É isso que, no meu entendimento, vejo a continuar, mas a discussão é salutar por causa da proposta de alteração. Nesse período, é que houve, e eu acho isso muito importante, é que houve essa mobilização do segmento envolvido para retornar à discussão. Torna a dizer, momentaneamente, no meu entendimento, essa legislação, ela é conciliadora, contemporânea, contemporizadora, que visa beneficiar uma parte dos músicos, uma parte dos proprietários e também dos vizinhos. E é assim que deve ser mantido até que a gente atinja aí uma legislação que possa, muito mais difícil, agradar ambos os lados. Perfeito. Quando você quer ouvir o Adalto, isso soluciona o problema de vocês. Não acredito. O nosso problema é mais sério do que você pensa. Eu estou há mais de um ano, e meus vizinhos, com problemas sérios de som ali. Para você ter uma ideia, hoje, eu não consegui trabalhar. Muitas noites eu tenho perdido, não tenho conseguido lecionar. Porque eu saio, saio da faculdade, levanto às seis e meia da manhã para trabalhar. E minha esposa também é professora, e meu filho também, e minha filha também. Todos nós lecionamos em casa, e levantamos às seis e meia. No máximo, às seis e meia. E ficamos com esse ruído até duas, três da madrugada. Todo dia? Todo santo dia, mesmo porque eles nunca encerram um período determinado pela legislação municipal. Só existe uma forma complementando o meu pensamento, e se corrigir essa anomalia. Obediência à lei maior. Enfim, conseguimos. O mesmo prático. Você quer funcionar até às cinco da madrugada, dez, meio-dia, não me importa. Desde que você feche as suas paredes, e proteja com uma proteção acústica o seu recinto. Porque de outra forma, não se tem condições. Eu não vou fazer referência à casa que me levou hoje à delegacia. Mas hoje eu fui à delegacia, eu fui desesperado. Eu estou seguindo o dia de quinta-feira. Você não acredita. É um absurdo falar, pô, você não conseguiu uma horinha. Eu não consegui, porque eu tenho que trabalhar para manter minha família. Adalto, vamos ouvir o Alfredo, por favor. Não, a questão foi a seguinte. A pergunta que você disse é se essa legislação, por exemplo, atenderia o problema que nós estamos vivenciando hoje. Por que não? Só o vivenciamento. Não, porque vai até às três horas que eles não estão respeitando. Olha, é um problema estrutural, é o que eu estava dizendo. Essa administração foi a única que contratou fiscais, abriu concurso público, nível universitário. Se adequou na estrutura de comprar mais veículos. Mas parece que na prática eles não estão dormindo. Pois é, mas ela vem paulatinamente se adequando. Agora, falar sobre legislação maior, fechar as 22 horas, é utópico. É impossível. Qual a estrutura que vai fazer cumprir? Fechar as 22 horas, exigir que as casas fechem completamente a sua forma física e adequa a proteção acústica, é uma ou outra, é azul e é dental. Quer dizer, as demais cinquenta não teriam condições de existir. Então, eu acho aí radical essa proposta. Por isso que eu contemporizei. Uma parte cede um pouco e outra parte cede um pouco. José, isso que eu queria colocar aqui para você, uma coisa do meu filho, minha percepção. Parece que o problema está nas instalações. É óbvio. Quer dizer, enquanto se discute isso, as casas não estão a usar a tocar. As músicas, o som, o rio, que tocam, elas precisam ter isolamento acústico. Qual dessas casas, Doni, você conhece que tem isolamento acústico adequado? O Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, tem azul que tem acoplamento acústico, tem acústica. Uma boate. Não está, uma boate. Agora, eu pergunto, com calor, não, não tem. Com calor que faz em Ribeirão, quem é que aguenta ficar? Dentro de um bar fechado. Ai-condicionado? Ai-condicionado. Por exemplo, se eu levar minha filha no lugar que tem ar-condicionado, eu saio de lá com ela para o hospital. Ela tem limite de ar-condicionado. Como é que ela vai fazer? Líder da plateia. Então, eu preciso trabalhar. Vocês estão dormindo. Vamos entrar num consenso. Não é assim. Eu quero saber, como é que você vai conseguir fechar 50 casas em Ribeirão? Fazer mais nada? Não é nossa intenção fechar nenhuma casa em Ribeirão. Mas fechar as 22 horas, certo? Está arredondamente no final. O que o senhor está querendo colocar é que ele se encontra rigorosamente a legislação. O Zé Freire já disse que isso é quase impossível. Então, vamos tentar clarear. Assim como eles precisam viver, nós também precisamos. Agora, cria o fim em parte. O senhor quer que se respeite a lei. O Zé Freire já disse que 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 o Zé Freire é impossível. Mas existe um princípio, por exemplo, que também é uma parte, um princípio democrático. O seu direito termina onde começa o meu. Dentro desse propósito, nós acreditamos só numa alternativa para resolver de vez a questão. Obediante a lei maior e fim. Assim nós estaremos sendo respeitados e eles também. E eles poderiam funcionar de turnamento, não tem problema. O senhor acha que essa questão é levada a sério, juridicamente falando? Teria que ser. A lei não é arcaica, a lei é lei. E ela existe até hoje. Enquanto ela não for modificada, lá em cima, nós aqui embaixo poderíamos fazer pouco ou nada. Então eu acredito que ela ainda deva ser obedecida, mesmo porque é uma lei maior, é federal. Bom, se você analisar, sai na madrugada, anda numa avenida de grande fluxo, tipo Presidente Vargas, 3 de maio, Vinha do Portugal. E o barulho dos carros, o barulho dos carros, quem mora do lado pode dormir também, que é muito barulho. Vamos proibir os carros de desistir em canais. Tem que fechar, porque funciona assim também. Não tem jeito, eu moro do lado da Vianote, eu moro do lado da Vianote, passa um carro... Perfeito. Tem que dizer, então, vamos fechar a Vianote. Se eu for fazer uma questão aqui dos vereadores, existe uma lei de zoneamento. Essas avenidas, elas são consideradas corredores comerciais. Isso significa que os moradores que habitam essa região, estão altamente perjudicados pela plaza da lei municipal. É isso. São corredores comerciais até o dia que a Câmara votar o novo projeto do plano diretor. Isso era votado em este ano. Agora, de qualquer forma, eu queria dizer, eu ainda não falei nesse bloco, se vocês me permitem, que o presidente da Câmara constituiu uma comissão de sete vereadores, da qual o vereador Zé Alfredo faz parte e da qual eu faço parte também. Essa comissão marcou uma reunião que foi realizada semana passada, convidou os moradores, convidou os músicos e os donos de bairro. Houve uma proposta dos moradores que eles queriam se unir com os vereadores sozinhos. Nós marcamos uma reunião para quarta-feira que vem, desta semana, vamos conversar com os moradores, que tem que ser indicado, e na quinta, com os músicos, com os donos de bairro. Essa comissão vai formular uma proposta de empreendimento que vai tentar ter esse consenso. É isso que nós estamos procurando. Agora, eu disse, apenas a proposta não será de inviabilizar o funcionamento dos bairros. Não pode ser. A proposta de cumprir a lei que o Adal está fazendo, acho óbvia. Eu cumpri a lei, se a lei fala em 45 de ciber, vamos ouvir, fiscalizar e não permitir que se passem com 45 de ciber. Eu acho que esse é o papel da Secretaria da Prefeitura. Veleiro, Leopoldo, a lei não fala em 45, é a municipal. Ah, a municipal. É a mais respectiva. A federal é mais respectiva. 50 e 65. É uma de dia e 50 à noite. A municipal, por exemplo, eu retrigi um pouco mais. Mas vamos que seja em 60. Eu não sei entender o suficiente para dizer quanto que significa 60 ou 45. Mas o que significa significa o seguinte, um aparelho de eudontologia, um compressorzinho hermético, funcionando a todo vapor e funcionando com 60 ou 75 de ciber. É um som suportável. Muito mais baixo que um automóvel. Não, não é mais baixo. Você representa a situação executiva hoje. A condição desligadora de partidos trabalhadores. Queria colocar para você o seguinte, o que há definitivamente de concreto para dirimir esse problema? Você vai me responder isso no próximo bloco. Polêmica volta já. Até já. Pela primeira vez no Brasil, a discoteca doando em suas portas para o maior evento do erro. Odeio boom, onde as peras se encontram. Houve toneladas e toneladas de pão em nome nasceu. Os melhores vaqueiros e toneladas de todo o território nacional. Dia 5, 6, 7 e 8 de outubro. Na pista da discoteca 1. Todas as noites após o rodeio. Tão com o clube da miola e banda tiroteio. Tão com o clube da minha boca. Tem um segredo, claro. Ela sempre está chorando. Juventude Carioca é da base ao topo da pirâmide social. Clones, barbados e replicantes de Kiko Gosselin e Capo Pereira de Sousa. Gráfica e editora, onde arte e tecnologia convivem em plena harmonia. Voltamos com polêmica, discutindo hoje o projeto de lei do vereador do PSB, Leopoldo Paulino. Seu Fredor, eu vou pedir para você responder a pergunta que deixamos suspensa no bloco de bloco. Pois não, Castor, essa prefeitura, ela realmente está cumprindo aí os compromissos que ela fez na campanha. Ela não contratou de um chá, contratou os que têm fiscais com condições de trabalhar. A pessoa que é responsável por isso é o secretário José Carlos Porto, uma pessoa muito séria, muito honesta. Realmente tem feito fazer cumprir, de acordo com as suas condições e possibilidades no momento, todo aquele compromisso que tinha. Inclusive, todos os relatórios, as multas, os acompanhamentos de fiscalização nessas casas noturnas, são acompanhados diariamente pelo curador do meio ambiente em Ribeirão Preto, que é o promotor Otávio Garendio. Ele é a testemunha principal que a fiscalização funciona, que ela está trabalhando de acordo com as suas possibilidades. Realmente não está conseguindo ainda, há com o tempo, fazer com que a legislação seja cumprida. Mas a estrutura que a fiscalização tem hoje é muitas vezes infinitamente maior do que era no passado. Tem algum telefone que eu posso buscar para reclamar? Tem, é o telefone da fiscalização, não me recordo agora no momento, porque foi alterado. Lembrado, consigo lembrar, tem função na plantão 24 horas. Eu tenho a telefone aqui. Acontece só mais uma questão, só para terminar, professor. Deixa eu completar. O que vocês estão solicitando hoje, era no passado. Voltar à legislação maior, era assim, desde 86, ou anteriormente inclusive. Não funcionou, ficou provado que não. Hoje só há esse movimento de mobilização, porque se pensou em ainda permitir, além das 24 horas, o funcionamento da casa sem proteção acústica. Quer dizer, voltar o que era de 86 até 94, não funcionou. Vai voltar e a experiência já provou que não funcionou. Muito bom. Por falar em telefone, o Adal está me fornecendo aqui os números. O 09 Polícia Militar e 60079 é o telefone da Prefeitura. Vamos então, o 09, vamos então chamar a plateia, que há perguntas para serem feitas a partir desse momento. Pois não? Eu sou o morador de Jardim Paulista. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Zé Alfredo. O que ele interpreta como lei Alcárdia? Pois não, sou Barbosa. Na minha avaliação, poder funcionar um estabelecimento noturno sem proteção acústica, e a proteção acústica, aí tem razão, professor Adal, não é o fechamento completo do estabelecimento. E sim, um acondicionamento para que o som externo não ultrapasse os decíveis permitidos. Então, não é necessário fechar o estabelecimento completo. Basta que as casas de som sejam direcionadas para um acondicionamento acústico, e ali não tenha uma vazão externa. Isso quem pode fazer, lógico, é um engenheiro de acústica. Mas, no meu entendimento, funcionar até as 22 horas com 45 decibéis, principalmente em Ribeirão Preto, é quase impossível de ter a aplicação dessa legislação. Essa é a lei do ruído, não é só de música ao vivo, não. Porque nós temos muitas indústrias em Ribeirão Preto, muitas fábricas em Ribeirão Preto, que o funcionamento das suas marcas ultrapassa o mundo. Quer dizer, nós não íamos fechar, então, só as casas de noturno. Nós íamos fechar todas as maneiras das indústrias que funcionam juntamente com o Ribeirão Preto. E aí o caos estava intensado. Perfeito, Robos Laitão? Eu ainda não me respondeu o que ele interpreta como lei Alcáquia. E o contato fez com a resposta? Não, em absoluto. E o senhor entendeu o que ele coloca como lei Alcáquia? Eu entendo como lei Alcáquia é quando você faz uma lei provisória, uma lei que quando uma legislação preparou, pensou, analisou o futuro de um país, e ele coloca ela, e que ela hoje funciona, é sinal que essa pessoa tinha um tímulo administrativo, uma visão ampla do futuro. Segundo, o senhor disse, referente, o senhor, o narrador, e que às vezes não cumpre até a própria lei, não se cumpre. Eu, em 80, abri um processo pela Quintavara Silva, doutor Lernos era o juiz, ele colocou todos os direitos do indivíduo, saiu do próprio local dele, foi até no local da lanchonete, lá ele usou todos os argumentos, mostrando todos os direitos da pessoa, o resultado, não atenderam em nada. Resumo, essa casa foi lacrada, judicialmente. A experiência parece que diz que tudo acaba em vista, né? É, mas não acabou. Não acabou? Quando não entra a política no meio, há interesses de segundo, ou de terceiros, aí sim acontece. O senhor está registrando um caso em que houve uma efetiva punição. Justamente. Tudo depende da cabeça de quem está julgando. Essa é a realidade. Minha questão também, eu queria só apenas expressar. O senhor um pouquinho de objetividade. É, o direito do músico profissional, eu acho que sim, ele está certo. É, o direito do músico profissional 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 do músico,